Recado dado, meu amigo. Olha, gente, o Cidade 90 mostra agora a dura realidade de muitas famílias carentes, do nosso Brasilzão inteiro e também, principalmente aqui no nosso Nordeste, que é a região das mais pobres do país. Ontem, um vídeo repercutiu bastante em todo o Brasil. Nele, aparece ali uma família procurando comida no caminhão de lixo. A nossa produção localizou essa família e a nossa querida repórter Ana Flávia Bezerra vai mostrar para a gente essa dura realidade. Põe aqui para mim na tela. A nossa produção localizou todas as pessoas que aparecem nesse vídeo. Elas moram aqui na Comunidade dos Trilhos, que fica aqui na Travessa Marechal Rondon, aqui no bairro da Aldeota. A comunidade é uma comunidade bem carente, como a gente está vendo, de pessoas muito simples e a grande maioria aí desempregada. Desempregados aí dessa pandemia que tem aí castigado tantas famílias. E quem já está aqui à nossa espera é a Dona Lúcia. Ela, assim como a filha Fernanda, elas também estavam naquele momento lá no vídeo. E vocês sempre vão ali, né, Dona Lúcia? Só para a gente conhecer um pouco de quem é a Dona Lúcia, como é que a senhora vive. Primeiro, quantos anos a senhora tem, Dona Lúcia? 63 anos. E a senhora sempre vai ali? Sempre eu vou. Depois de que apareciam essas doenças, aí eu trabalhava com a minha patroa. Aí nós fizemos um acordo, ela pagava meu INSS. Então, quando eu levei daqui, eu levei 12 carnets para ela. Ela disse, Dona Lúcia, eu vou pagar o restante. Quando foi em junho, ela disse que já ia fazer as contagens dos carnets, que estava tudo pago. Ia dar entrada nos papéis. Então, até agora não apareceu nada. Dona Lúcia, com a reciclagem a senhora consegue ir apurar no final da semana? Mais ou menos quanto? Às vezes uns 100 reais, às vezes é 90, às vezes é 60. Aqui todo mundo se ajeita nesse quarto? Eu durmo aqui nessa redinha. Nessa aqui, né? Meu filho dorme aqui, mas o meu neto, meu birneto. Meu outro neto mora aqui, dorme aqui. Meu outro neto dorme aqui. É muita gente, Dona Lúcia. Meu marido é lá dentro. Meu marido também. Está todo mundo desempregado? Todo mundo desempregado. Depois que apareceu essa doença, ninguém arranjou mais, sequer não. Ajuda só de Deus. Eu acredito. E aí, o que vocês têm comido, conseguido para se alimentar, é daquela forma como a gente viu. Vocês vão todos os dias? Todos os dias, só não vamos de domingo. Fernanda, fala aqui para mim o que vocês, naquele vídeo, por exemplo, que a gente viu ali, o que vocês conseguiram naquele dia ali para se alimentar? Naquele dia, eu não consegui porque eu não fui, né? Porque... Mas geralmente, o que vocês conseguem quando vocês vão? Nós conseguem tomate, cebolas, alface, né? Às vezes carne, pães, entendeu? Até porque, uma vez, um supermercado próximo aqui também, eu perguntei por que eles não doavam para as comunidades. Porque aqui, antigamente, tinha outro mercantil que trazia aquelas frutas, né? Verdura e doava. Fazia tipo um feirão. A pessoa vinha, pegava, né? Aí ele disse que não poderia fazer aquilo. Porque outras pessoas não aceitavam, né? Do grupo deles, não aceitavam fazer aquilo porque poderia fazer mal. Aqui é a cozinha, né? É, aqui é a cozinha e lá é o quartinho do meu pai. Já vi que aqui tem comida, né? O que vocês estão fazendo aí? Nós aqui estamos fazendo aqui uma carninha, né? Que hoje ela pegou. Você pegou isso aí lá do... Lá. Lá do supermercado. Supermercado ela pegou. Fernanda, isso vocês... Eu vi vocês pegando, né? O vídeo, inclusive, choca pela situação. Vocês pegaram de dentro do caminhão do lixo, né? É, porque às vezes eles não deixam. Porque atrapalham o serviço deles. Como é rotas, né? Eu vi que, inclusive, vocês ficam em pé. No caminhão, ali onde vão os garis, vocês ficam ali pegando. É ruim a gente falar assim, mas a gente não pode fazer coisas erradas. Por exemplo, traficar, roubar, tirar nada de ninguém. Então, o que a gente está fazendo lá é pra gente sobreviver, porque a gente não quer pegar o que é ali. Não quer entrar no mercantil e dizer assim, ah, eu vou levar isso porque eu estou com fome. Porque essa semana eu vi no reportagem, a mulher que entrou no supermercado e roubou um miojo pra dar comida pros filhos. Né? É muito triste. Assim, eu não queria pra mim, não queria pra minha mãe, não queria pra ninguém. É que sempre, ano passado, eu abri meu coração, tirei dos meus filhos, né? Pedi ajuda a umas patroas minhas, que sempre bateu no meu coração, que era pra mim fazer uma festinha pras crianças. Porque muitas comunidades têm, aqui não têm. Aqui é a geladeira, né? É. Aí as coisinhas que ela pegou hoje, melancia. Aqui é o que ela pegou hoje lá no supermercado, né? Lá no supermercado. No supermercado assim, né? Do lado de fora, no caminhão do lixo, né? No tambor, né? Alface. Tem uma melancia, tem alface, tem um abacate ali. Vou pegar aqui, tá vendo? Tem aqui um restinho, aqui é o... É presunto, né? Tá tudo bom pra comer, Fernanda? A gente não pode dizer que não e que sim, né? Vocês dão um jeitinho, né? Dão um jeitinho. Tirar aquele pedaço que não tá muito bom, que tá estragado e assim vai. Vai. E aqui é onde mora a Jocasta, com as três filhas. A Jocasta que tava também, né, Jocasta, naquele dia lá. Você vai todo dia ali? Sim, todo dia, porque se eu não for, eu não tenho nada pra dar pra minhas filhas comerem. E eu vivo, nós devemos dar aquilo. Se não for aquilo, a gente não tem nada pra nós comer. Tipo, eu já fui hoje, já peguei tangerina pra minhas filhas comerem, porque não tinha. Peguei goiá pra minhas filhas comerem. E isso é a última refeição que elas comeram. Ah, então hoje essas frutas que a gente tá vendo aqui, você pegou de lá, né? E tá tudo bom hoje, eu acho que tá tudo... Desculpando, umas outras lá dá pra aproveitar, né? Aí você vai tirando aquilo que não tá bom. Isso, aí dou pra elas se alimentarem, porque eu não trabalho, os pais elas abandonaram. Isso, não tô trabalhando. O dinheiro dócil que eu recebo, eu pago o quê? Pago um papel de água, fica outro. Pago a bodega. R$ 150,00 por esse aluguel, né? Isso, porque se eu não pagar, eu vou morar na rua. Jocasta, você tava me dizendo que, assim, hoje o que as suas filhas comeram, né? Desde o início da manhã até... Já são quase seis horas da noite. Isso. Foi só uma vitamina de goiá. Uma vitamina de goiá, bastangerina. E agora, como eu tenho esse pouco de arroz, eu vou fazer pra elas e vou comprar um real de ovo. Vou pedir fiado na bodega. Você vai fazer um arrozinho com ovo pra elas? Isso, pra elas jantar. E amanhã, mais um dia, você vai de novo. Mais um dia ter que ir, né? Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190. Olha, gente, isso não é brincadeira, não. E eu fico imaginando aqui, a minha primeira pergunta é... No que nós nos tornamos enquanto sociedade, não é? Pra esse tipo de imagem, né? Chocou muita gente, mas isso é o dia a dia nosso, na nossa cidade. Você roda a cidade. Aí você vê muito claramente o aumento das pessoas nos semáforos, pedindo ajuda, com plaquinha pedindo emprego, não é? Uns com mais dignidade, outros com menos, completamente destruídos. Não é? 15 milhões de desempregados. Não é? Uma inflação que vai subindo aí no setor de alimentos, na contradição de quem é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Esse país, o Brasil, é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Em 2020, foi exportado 100 bilhões de dólares. Então, eu fico pensando que sociedade é essa que produz muito alimento e o seu povo morre de fome, catando lixo dentro do caminhão do lixo. É simplesmente revoltante. E você vê comentários, né? Extremamente... Tinha uma pessoa que dizia, essa senhora é aposentada. Aposentada de quê, meu amigo? Só vai pra uma situação dessa quem tá mesmo passando necessidade. Quem tá com muita dificuldade. Aí outros ficam fazendo guerrinha política. Ah, porque é o presidente, é a culpa do governador, é a culpa do prefeito. Isso é a culpa de toda uma sociedade. É óbvio que o político que é o representante da sociedade tem, sim, mais responsabilidade do que todos nós. Isso é óbvio. Mas eu fico perguntando aqui, onde tá a assistência social? Onde está esse país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo pra fazer justiça com essas pessoas que tão buscando apenas o que comer? As imagens que nós fomos buscar ali pra mostrar a casa dessas pessoas, mostram exatamente essa situação que atinge milhões e milhões de brasileiros. E nós, às vezes, passamos na rua e tratamos isso com indiferença. Vai no centro da cidade, no domingo, na Praça do Ferreira, pra ver a quantidade de gente abandonada que tem ali. Então é um povo passando fome e muita gente discutindo futilidade o dia todo. Esse é o verdadeiro problema do país. É a fome, é a miséria, é o abandono, é a falta de oportunidade, é a falta de emprego, é a inflação alta. Olha, eu fico aqui na voz da indignação, eu fiz a postagem dessa imagem nas minhas redes sociais, não é? E as pessoas ficam em guerrinha, em guerrinha política. Eu tô fora de discutir essa futilidade política aí, essa discussão rasa, não é? Que não trata do verdadeiro problema, que é a solução pra esse problema aí. Eu tô aguardando a solução pra esse problema que os nossos homens públicos têm que acompanhar. Olha, meu amigo Evaldo, é revoltante isso, viu, meu amigo? Revoltante. Simplesmente revoltante. Olha, você tá vendo aí o número dos telefones? Mas produção, tem o Pix aí, tem o número do Pix desse pessoal? Tá aí, ó, são duas famílias. Tá aí o primeiro, família da Elenir Lima de Souza, tá certo? Que a nossa querida Ana Flávia Bezerra ontem pegou. Se você quiser e puder ajudar, você entra aí, qualquer valor que você colocar. Pra quem tá nessa situação, aí você pode colocar dois reais, cinco reais, dez reais. Ajude como você puder. O outro, o outro, tem um outro Pix também. Tá aí, da Fernanda Silva de Souza. Não é? Porque isso aí são duas famílias que estavam aí, nesse local. Tá certo? Então, que você puder ajudar, dá um Pix de cinco reais, de dois reais. Enfim, são famílias extremamente carentes. Nós fomos lá conferir, isso não tem golpe, não tem aqui covardia ou descaso, não é? A gente tá tentando ajudar, realmente, essas famílias. Somente a sociedade aí, a gente mais organizado, vai conseguir. Porque esperar dos homens públicos tá difícil, meu amigo Evaldo. É, mas são pessoas, infelizmente, invisíveis aos olhos do poder público. E, lamentavelmente, a nossa sociedade, como você muito bem falou aqui, quero lhe parabenizar aí na sua fala, porque eles ficam com essa briga, picuinha política, discutindo político A, político B, sabe? E não enxergam, não querem enxergar uma realidade. E diga-se de passagem, né? Aqui é apenas a ponta do iceberg. Aqui é apenas duas famílias. Você imagina no universo de milhões de pessoas que nós temos aqui nesse Estado, que estão nessa situação aí, no caminhão do lixo, nos lixões da vida, passando dificuldade. Você tá pensando que aquela autoridade pública que tá sentada lá no seu birô, tá preocupada com esse povo aí? Não tá, não tá preocupada. Aí, quando viraliza um negócio desse daí, né, Márcio? Aí, aqui e lá, um ou outro acaba se comovendo, mas outros já querem se aproveitar, é politicamente da situação. Infelizmente, é desse jeito, né? Parabéns a você, Márcio, pela sua fala, indignação aqui em relação a esse caso. E vamos esperar, né, que a nossa sociedade, eu acredito muito, mas é no povo, na nossa sociedade, eu acredito no nosso povo, de que neste momento vai se reunir e com certeza vai fazer alguma coisa por essas duas famílias. que eu acredito também que hoje não tomaram nem sequer água, quanto mais merendaram, café, ou lá, se nós já estiverem também aí, já no caminhão do lixo, aguardando pra poder colher alguma coisa. Infelizmente. Olha, um homem...